Eu sei que não vou morrer, porque de mim vai ficar O mundo que eu construí, o meu rio grande, o meu lar Campeando as próprias origens, qualquer guri vai achar Campeando as próprias origens, qualquer guri Olá, boa tarde, eu sou Ana Paula, sou do CREADF Essa SOEA está maravilhosa, muito tecnológica A gente viu várias coisas novas aqui Gostaria de parabenizar a presidente do CREADF Rio Grande do Sul Presidente Nancy pela organização da SOEA Tudo muito maravilhoso, viu? Eu sou funcionária do CREADF, estou lá na Coordenadoria de Planejamento e Controle